O que você achou desses dois dias de evento aqui, essa agorizada, essas ideias que foram apresentadas durante o evento? Roberto, boa tarde. É uma alegria, a gente só tem notícias ruins hoje, né, quando a gente vai abrir jornal. E a gente, quando participa de um evento desse, vê essa juventude, né, a cabeça deles voltada para pensar em negócios. São novas possibilidades que se abrem, né. Então a gente fica muito feliz de ser um dos parceiros. São 40 entidades reunidas no SRI e que foram responsáveis pela realização desse evento. Nós somos um desses parceiros. E a gente fica muito feliz, mais uma vez. E principalmente porque, como eu disse, nós temos muito problema. E assim, a gente vai vendo as pessoas buscando uma solução para o problema deles e para nós todos, como uma maneira geral. E isso daí é extremamente importante porque também envolve a comunidade, o garoto, o garoto com as suas ideias, inclusive para a gestão pública, né, Homer? Trazer soluções para que a cidade se desenvolva, independente do município, de grande, médio, forte, especialmente para os de médio, forte, não? Então, eu estava comentando com os amigos anteriormente. Hoje nós temos tanta facilidade em comunicação que a gente acaba não se comunicando, não é verdade? E quando a gente vem num evento desse, a gente conversa. Então me perguntaram, o que é Gênios Com? Eu falei, eu inventei na hora. Eu falei assim, ó, é cérebros, pessoas conversando, né. Então, a gente vem e conversa, tem conhecimento do trabalho que um está realizando, que o outro está realizando. Hoje eu conheci um produto aqui muito legal, por exemplo, da Celepar, né, que é um órgão do governo, mas que tem um aplicativo que te fornece os preços das mercadorias no estado inteiro, né. Eles têm aplicativos para a prefeitura, para, assim, atendimento ao cidadão, que dá ferramentas de gerenciamento para o gestor público, né. E essa molecada também, né, teve ideias aqui sendo adquiridas por empresários, empresários que vieram aqui também expor as inovações que estão fazendo dentro das suas empresas. Então, todo mundo conversando, trocando ideias, aprendendo uns com os outros, né. Isso é muito bacana e a gente ficou muito feliz, porque o público, assim, superou todas as expectativas, somando os dois dias, acho que umas 3, 4 mil pessoas estiveram aqui no centro de eventos. E, assim, é uma felicidade, né, para nós que estamos na frente da prefeitura aí. Obrigado mesmo. Obrigado a você, Roberto, circulando. Um abraço para todo mundo aí. Valeu.